Aplausos 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 Amém. 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 Minha chancada vai sair do mar, vou trabalhar, meu bem querer, se Deus quiser quando eu voltar no mar, um peixe bom eu vou trazer. E os companheiros também vão voltar, e ao Deus do céu vamos agradecer. Minha chancada vai sair do mar, vou trabalhar, meu bem querer, se Deus quiser quando eu voltar, do mar, um peixe bom eu vou trazer, meus companheiros também vão voltar. Minha chancada vai sair do mar, vou trabalhar, meu bem querer, se Deus quiser quando eu voltar, do mar, um peixe bom eu vou trazer, meus companheiros também vão voltar, e ao Deus do céu vamos agradecer. Minha chancada vai sair do mar, vou trabalhar, meu bem querer, se Deus quiser quando eu voltar, No mar, um peixe bom eu vou trazer, meus companheiros também vão voltar, e ao Deus do céu vamos agradecer. Minha chancada vai salvar, meu bem querer, meus companheiros também vão внеш cantar uma canção, que é a canção do Jubileu, que intitula-se Free At Last. Finalmente nós estamos aqui. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. Amém.